Salve, salve galera! Hoje nós estamos assim, ó Vidinha chata que nós estamos hoje Quarta-feira, represa de Paraibona E vamos atrás dos Tucunaré Música Música Olha Olha a entrada dessa grota aqui, hein gente Nossa, é maravilhoso, olha que coisa linda Olha que visão sensacional, hein Top demais, galera, top Bora, 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 bora A gente vai tirar uns monstros aqui, hein, galerinha Ó, ó Olha o tanto Ó, peguei Mano, pra não ter nada tem umzinho, tia Olha Vem cá, bebê, vem De novo, né Calma, calma, criança Eu vou te soltar Calma, chuchu Tô tanto, que diferença Vai, vai pra vida, vai Isso Brincar não, calma, brinca não E tudo esfomeado, hein Tudo esfomeado pra comer Eles brigaram entre eles pra poder ficar com... Olha que cenário aí, galera, ó Pegando um engar no pé É fruta? Não é essa aí, nunca Com um garaté assim é a primeira vez Goiaba Galera, olha Eu liguei a câmera aqui pra mostrar Olha o espelho que tá isso aqui, galera Entramos na grota aqui Eu e o Sandrão Batendo aqui pra ver se consegue levantar um peixe legal aqui Mas o cenário Cenário sensacional Represa de Paraibuna Sempre Com cenários sensacionais Ah, peguei Tava filmando Tava filmando? Dava Olha que Tricky Retardado, velho Você tá loucão, tio? Olha, papacão, hein E aí Tá bem louco, é? Vou ter que trocar o tamanho da liça Tá achando que tá Bem grande? Essas áreas 90 aqui tá Olha lá, me dá louco Idiota Eu achei que o peixe tava nervosa Olha o outro que eu vou pegar aqui, hein Vê se a gente consegue fazer um drobs Olha aí Tá azulão? Hã? Aô, coisa linda É bonito, cara Não tem que não Tá bem misturado, ó É, híbrido mesmo Esse aqui, ó Olha que misturada Nossa, que peixe lindo Abre a boca, meu filho Abre a boca É sacanagem Tá De fuleiragem Olha isso Olha isso Sou, filho Boni Olha isso É Graças a você, tá na foto? Não Ah, esses aqui eu pegamos bastante Ó, a gente tá quente Tá quente Nossa Olha que bonitinho, ó Você viu, ó, o lado dele deu Não tá bobo, não, né Tá, não É, galera Lindo Lindo peixe Hoje eu só vim mesmo pra filmar você pescar Aí, aí sempre bate Às vezes bate traíra e bate tucunaré junto Olha lá, olha lá Ó, olha lá, olha lá Batendo É jacundá Ó Não, jacundá não Não é jacundá não Olha É, triquinha, triquinha Viu Ó Triquinha, ó, o tricote Aí Olha o tricote Você viu, veio até aqui o C, vergonha Oi, 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 aqui, 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 joga aqui, joga aqui Joga aqui, enorme Ó Peguei Peguei Tem outro, tem outro, tem outro Tem outro aqui Enorme, enorme Tamanho de um, de um garfo Bateu mais não? Meu Deus do céu, ó Pra tirar o dedo Olha que maravilha Que maravilha Terra de cego Quem tem um olho Nossa Vai, 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 vai Pra vida, vai Vai, doença Eu tirei lá do cantinho Passou no meio das No meio do capim gordura, hein Os dois veio arregaçando Eu acho que ele não quer só isca não Acho que aqui é a minha Peguei Você viu Que idiota Olha isso Ele veio cheirar a isca Foi bem na hora que eu trabalhei a isca Olha isso Olha Olha onde pegou Se ele se bater Vai acabar morrendo Ah, saiu Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Deixa eu ver se eu consigo Olha, galera Tamanho da isca Tamanho do peixe Vai Vai pra vida Granadinho Minha água Triquezeira Trique Aí você não aguenta, né Fiote Aí você não aguenta, né Tá Ixi Mano, sangrou o bagulho Olha o peixe fresco Aí pega por baixo Aqui Para, para, para Para, para Soltar Acho que você deve ver Tá, né Oi Oi Ó, Edson Bem na lateral da pedra Assim, ó Estou vendo aqui Já estou gravando Já estou gravando Pelo barulhinho Você não consegue identificar? Não dá, tá Bem Bonita Aqui também, ó Esse aqui eu me viro aqui Não espina Tá gravando aí? Estou Quer ajuda? Não, não Vai, vai Segue na feia Ae, molecão Tá aí o bicho Fêmea? É fêmea Não Acorde não Senão você me lasca, tio Acorde aí, nego Aí, ó Fêmea Deixa eu ver Aí, galera Bichinho top Lindo, hein Parabéns, tá Alguém pra te filmar Vamos soltar o bichinho? É isso aí, menininha Vai lá pra sua casa, vai Isso, linda Linda Brava Peguei, peguei 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 Jacundá Era um Tokunaré Corta, corta, corta Era um Tokunaré Era pequeno Era Mas bem pequenininho Olha lá Puta merda Ai, roscou, velho Olha isso Pega outra, pega outra Pega outra Chama, chama Estou filmando Estou filmando Pegou Está o casal Está o casal Puta, que lindo Que coisa linda, papai Está filmando aqui? Olha aqui Olha aqui Está filmando? Está Então está Estou focado no seu Puta, que coisa linda Papai Segura Segura Eu estou vendo Você chamou o outro Estava em dois Então Essa aqui é de minha água Espera aí Espera aí Que eu vou achar mais Daí, Sandro Olha Estava em dois Não estava? Estava em dois Não, não Puta, bateu o outro Atrás Falei para você Que estava junto Puta Saiu o outro Saiu Estava junto Ele escapou Era maior Eu falei para você Que era o casal Puta Você falou Charutou Falei Tranquilo Não vai voltar Vai sim Ou não volta Porque o outro Porque o outro Que escapou Já levou o outro Embora Puta Merda Eu peguei a fêmea E aí Fala aí Fala aí com a galera Fica com essa cara Não que é feio Fala o que depois disso Você viu Valeu Valeu Vocês viram isso Vocês viram Não é mentira Depois eu vou colocar aí no Dar um zoom e chamar esse peixe Peixe bonito Puta que lindo Que coisa linda Tá filmando aqui Olha aqui Olha aqui Tá filmando Tá Tá Então tá Puta que coisa linda Vamos ver se vai subir outra ali Mano Escapou da lista Da boca de um E o outro Você viu Deu um reborjo Bem em cima Fleta lá Olha lá Olha o peixe batendo Olha Peguei Tamanho do trick Olha o tamanho Olha o tamanho desse trick Ô gente Vai Vai pra vida Olha lá Acho que vai Vai dar ringue ali Viu Olha os trick Peixe 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 Pequeno Márcio É Márcio 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 homem É Mais ou menos Fiquei com inveja Peguei o do mesmo tamanho Aí galera Tá filmando aí Baiano briga de facão Não é briga de canivete É só trisque Olha isso galera Gêmeos Bora lá É É Olha galera Bonitinha né Vai doente Tchau, tchau. Tchau, tchau.